Ele chora que chega da pena, mas eu sei isso tudo é cena Porque toda vez ele é pronta e dá uma de santo pra cima de mim Dessa vez eu garanto ele corre, vai por mim eu tomei e resolve Você cura desgosto, tira o encosto, dá tchau de uma vez esse mala Amor novo, amor novo, isso é mesmo o que chama milagroso Se você tomar ele some, vai até esquecer o seu nome Amor novo, amor novo, esse é o elixir da beveta Com beijo fica mais gostoso se a fila andar de queda Amor novo, amor novo, isso é mesmo o que chama milagroso Se você tomar ele some, vai até esquecer o seu nome Amor novo, amor novo, esse é o elixir da joelva Com beijo fica mais gostoso se a fila andar de queda Amor novo, amor novo, isso é mesmo o que chama milagroso Se você tomar ele some, vai até esquecer o seu nome Amor novo, amor novo, esse é o elixir da joelva Com beijo fica mais gostoso se a fila andar de queda Amor novo, amor novo, isso é o elixir da joelva Uai, seu app de vídeos curtos